Olha só, o inverno nem bem chegou e já dá pra sentir aquele friozinho. Só que aqui na Semi Novos Localiza, eles aquecem o seu coração. Tá rolando a campanha Inverno Quente Localiza, com preços imperdíveis pra você sair de carro novo. Olha só, Celta Life 4 portas Flex 2008 com ar, vidro e trava. A vista a partir de R$ 23,900 ou entrada, mais parcelinhas de R$ 389. A entrada eles dividem até 10 vezes no seu cartão de crédito. Bom demais, né? E essa ideia, ELX 1.4 Flex 2008 completo. A vista a partir de R$ 34,900. E esse Astra, a de Vantage Flex 2008, sedã ou hatch. A vista a partir de R$ 35,900. A única coisa que congelou por aqui foram os preços. Eles facilitam a troca do seu usado, financiam em até 60 vezes e também parcelam a entrada sem juros. Semi Novos Localiza aqui na Avenida Andrômeda, 760. Telefone 3931-1964. Carros de confiança, garantida e procedência é só aqui na Semi Novos Localiza. Vem!